Salve, salve família! Começando mais um vídeo novo aí no canal, certo? O tão esperado motovlog com a fãzinha, mano. Tava difícil de sair, porque é o seguinte, rapaziada, eu tava sem microfone, tá ligado? Antes eu tinha um microfone que era pequenininho, aí ele ficava bem na pontinha, assim, preso no capacete, tá ligado? Não sei como, caiu e eu não vi, tá ligado? Então por isso que a gente tava demorando pra gravar os motovlog aí, fechou? Mano, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, que é muito importante você ser inscrito, pra você tá sempre recebendo as novidades aí, certo? E pá, como o YouTube é meio bugado, né? Convido vocês a me seguir lá no Instagram, certo? Que além de sempre avisar quando sai vídeo novo lá, eu posto o meu dia a dia lá e vocês conseguem me acompanhar um pouquinho mais. Como estão acompanhando, eu tô fazendo a limpeza do bloco de válvulas aqui, ó, da suspensão a ar, do estilão. Tô gravando só lá nos stories, mano, que fica mais fácil, tá ligado? Já posta lá pra rapidão. Então tem coisa que você só vai ver lá no meu Instagram, certo? Então segue aí, é o primeiro link da descrição. E mais um recadinho, rapaziada. No meio desse vídeo, mano, tem uma parte que o áudio sai do microfone e pula pro microfone da câmera, tá ligado? Aí não pega a minha voz direito, fica mais o barulho da moto. Aconteceu isso acho que umas duas vezes, aí eu não quis cortar essas partes, quis deixar. Mas é só pra avisar vocês que não é seu celular aí que vai tá bugado, seu computador. É que aconteceu isso aí, fechou? Deu uma descuidada lá, acho que o microfone saiu assim, desencaixou um pouquinho. E deu essa falha no áudio aí, certo? Nos próximos vídeos vamos tentar fazer não acontecer isso. Salve família! Dá um recadinho rápido aqui pra vocês, certo? Rapaziada, as rifinhas que a gente tá fazendo tá indo muito rápido, mano. Normalmente agora tá indo de um dia pro outro e já tá finalizando, certo? Ó, eu tinha postado essa aqui de apenas 20 centavos. Um AGV Blade ou dois capacetes LS2 ou 1.300 na conta, tá ligado? Eu tô gravando esse vídeo dia 25 do 2. O resultado dela já é amanhã, dia 26, sabadão, certo? E a que a gente tem rolando agora, ou não sei se já acabou também quando você tá assistindo esse vídeo, é essa aqui, mano. Jaqueta Alpine Stars ou 1.000 reais na conta por apenas 20 centavos, certo? Família, como a gente tá fazendo essas rifinhas muito baratas, tá indo muito rápido, mano. Então eu vou tá deixando meu site aí na descrição, mikejunior.com.br, certo? Que aí você entra e já vai aparecer as rifas disponíveis, certo? Caso você clique em alguma, tenta comprar. E na hora que você for fazer a compra aparecer lá, carrinho vazio, é que já finalizou, certo? Mas por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá no Instagram, pra poder acompanhar tudo lá rapidamente, que eu sempre posto lá quando tá rolando, quando finaliza, demorou? Mas o link do site tá aí na descrição, vê qual rifa tá disponível, é tudo nessa base, ó. 20 centavos, tá ligado? Precinho pra todo mundo participar, certo? Cola lá, boa sorte pra geral. E mano, eu tô querendo essa jaqueta pra mim, pai. Imagina, ganhar por 20 centavos? Isso é louco, barato demais, mano. Link na descrição, corre lá no site e já garante sua participação, que essa aqui não durou nem 24 horas. Salve, salve família! Como é que vocês estão? Começou um vídeo novo no canal, certo? E era vídeo nas entregas que vocês queriam, cafão, né? Então toma, pai. Aquele salvinho, certo? Que a bicha já tá como? Dominada! Vai tá treinado com ela já. E é o seguinte, rapaziada. Se não é inscrito no canal, tá ligado? Já se inscreve, certo? Me segue no Instagram que tá aparecendo na sua tela e tá no primeiro link da descrição. E tamo junto, só acompanhar os videozão aí agora. Esse aqui é o vídeo teste. Se você tá assistindo é porque o áudio ficou bom, mano. Troquei de microfone, tá ligado? Vai atrapalhar o grau, ó. Um querendo entrar ali. Ai! Rua mais buracada. Vocês estavam com saudade, né? De estraladorzão cantando. Vou entrar direito aqui. Vou meter ali o gato. Vou voltar aqui mesmo, ó. O tempo não tá muito bonito não, hein, família? Tomara que não caia uma água. Vambora. Fãzão tá como? Cantando. Reparei. Tava assistindo o vídeo ali agora. Vi que esse microfone, sei lá, deixa a minha voz meio abafada, né? Mas tá suave, tá bom. Melhor assim do que ficar sem vídeo, tá ligado? Nossa, cachorro. Viu, moleque ali com a dourada parece a minha. Ó, cachorro, suave. Vamos embora, vamos embora. Amor, cachorro, aquele. Nossa, o carro, doidão. Ah, porra, minha. Esse cara é louco. Manda aquele na lombada que eu vou mandar logo na sequência. Quebra e manda. Quebra e manda. Na curvinha, na curvinha, na curvinha. Olha, esse moleque tá bom. Chama. Dormiu. Ó, toma, quebra e manda. Ó, toma, quebra e manda. Vamos embora, galera. Puxa. Puxa. Achei que ia cair de alguma coisa. Aquela cena, né? Só entreguinhas que voam, só grau que rola. Neutrão. Toma, pega no controle. Ai, papai. Nossa. A roda parou, vocês estão ligando. Essa fanzoca aqui, rapaziada. Essa, mano, eu quero treinar as manobras, rapaz. Então, toma, mão cruzada. Ligou até o farol alto. Chama no zerinho, no meio das entregas. Aqui o pai tá destreinando. Só aquele Neutrão consciente. Aqui ela vai direita. Passa no meio desse carro. Deixa a moto devagarzinho, ó. Deixa eu botar no chão. Ó, vai abrir. Já faz o gorrinho pra dar tempo do outro pra me abrir, entendeu? É, é. É. Toma, de ladão. Esse cara do carro vai ficar doido. Ver a moto vindo empinando atrás. Aqui não vai dar pra... Ixi, vou passar no cancinho não, tem água. Aquela olhada por cima. Toma, que é um tapa só, fi. É um MotoGP nas entrega. Então, não vai dar pra... O que é isso? Vai na frente Tem que ter uma bala Tem que ter uma bala E tidak. É só aí Tem que ter uma bala Tem que ter uma bala Música Meteu um neutro ali pra dar um Um tchororão, falhou Deu certo não Subiu, terceiro subiu, nossa, o mercadinho Pocou no cachorro Vou fazer o gatinho aqui, rapaziada Aquela hora eu falei de Falei, ah, já tá treinado Mas foi zoando, mas não os caras já vão Começar a falar, ai tá desumiu de camada Que não sei o que Mas tô pegando as manhas do grau dela ainda Eu quero pegar as manhas e dar uns raspões, tá ligado? Como vocês acompanharam aí nos vídeos anteriores Eu coloquei a churrasqueira Mas não tá saindo uns grazão responsa ainda Os raspões da hora Ainda mais que essa, nossa, cuidado do frio, pegou no chão Ainda mais que essa churrasqueira ela é fininha Tá doido com o churrasqueiro Pode deixar marreto Agora lixou a placa da bicha, hein? Será que nós sobe e manda de novo? Então vambora, vambora Não é bom ficar arriscando muito assim na mesma rua não Eu nem subi a placa ainda, rapaziada Porque como eu vou trocar Ela tá com a placa das antigas, tá ligado? Eu vou pro Mercosul, mano Já fiz a documentação dela já Só esperando chegar Então nem subi, mano Deixa a ardeia aqui Deixa o bagulho lascar a placa Vai vir outra nova mesmo Não dá nada Vamos tomar uma de terceirinha Neutro E aí Vamos lá. Esse freio tá muito agressivo, mano. Não tá legalzinho não pra dar um sasfum, não. Vai ter uma loninha original depois. Aquela curvinha de lei. E rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro motovlogzão cafãozinha. Raiz daquele jeito que vocês gostam, certo? E é isso. Gostou? Clique em gostei e se inscreve no canal. E tamo junto. Entra. Fui. Até o próximo vídeo. É nóis.